Olá, crianças! Vamos hoje dar continuidade ao nosso novo livro positivo. Vamos trabalhar com o Brincadeira das Artes, aquele do Mascotinho Azul. Então, vamos lá para a nossa primeira página do livro, a página 3, tá? Aqui nós vemos vários artistas, olha, com as suas obras, né? Esse livro traz pinturas, então, olha, alguns artistas fizeram pinturas, instalações, aqui com fotografia, esculturas. E as obras deles, elas vão retratar, então, ondas, olha o tamanho dessa onda, barcos, jardins, olha, com pontes. E aqui, ó, um jardim aquático, um jardim na água, onde as plantinhas nascem na água. Algodão doce, aqui, ó, com fotografia, né? Porque esse é uma pintura, uma pintura, uma pintura. Esse aqui é uma pintura com uma instalação, que depois vai explicar o que isso significa. Aqui uma fotografia. Aí as obras também vão tratar, olha aqui, ó, de pomba, nuvens, que é outra pintura. Aqui, ó, vai retratar as borboletas. E aqui até uma obra retratando um elefante. Olha quanta coisa legal que a gente vai ver, né, nesse livro. E agora a gente vai ter que descobrir, vamos ter que identificar, e a Pro vai dar algumas dicas para vocês, para que vocês possam identificar o artista que criou a primeira obra que nós vamos trabalhar nesse livro. Então, a Pro vai começar a dar umas dicas para vocês, tá? Então, esse artista que criou essa primeira obra que nós vamos trabalhar no livro, né, ele não está usando chapéu, não está usando. Então, a gente vai excluir todos os artistas que estão usando chapéu. Então, esses daqui já estão fora, não foram esses que criaram essa primeira obra. Esse artista, ele também não usa óculos. E, então, esse aqui também caiu fora porque ele usa óculos, certo? A obra desse artista não é uma escultura, não é. Então, ó, essa aqui que fez uma escultura está fora. E não é uma fotografia. Então, também vamos tirar esse que é de fotografia. Essa obra retrata a água. Então, ele pintou a água. Essa aqui está pintando a água? Não. Esse aqui está pintando a água? Não. Então, eles estão fora. Então, sobraram dois, né? O Kosukai e a Sandra Cinto. Então, a última dica. O artista que retratou esta obra tem sapatos pretos. Quem tem sapato preto? Ele, né? Então, ela está fora. Então, ó. O Kosukai foi quem retratou a primeira obra que nós vamos trabalhar neste livro, tá? E essa obra chama A Onda. Mas, primeiramente, nós vamos aqui na página 5. E aqui na página 5 nós temos uma canção que ela se chama Planeta Água. A PRO disponibilizou o link desta música no roteiro de estudos. Então, vocês vão entrar ali no roteiro de estudos, vão ver o link, vão entrar, né? Nesta música através do link, vão ouvir esta música para depois podermos fazer esta atividade, tá? Então, nesta música, a letra desta música fala sobre a água, né? Lógico, porque a gente está falando de Planeta Água. E aí, essa música fala de cachoeiras, de rios, da água que molha a plantação, fala da chuva, né? E finaliza falando do Planeta Água, que é o nosso planeta, que o Planeta Terra, a maior parte dele é formada por água, né? Então, por isso que está falando aqui na música que é o Planeta Água. Mas antes de executar essa atividade, antes de fazer essa atividade, a Pro gostaria muito que vocês ouvissem a música, tá? Então, escutem a música e aí depois vocês vão poder elaborar os seus desenhos aqui para ilustrar esta canção, para ilustrar a página que tem esta música, tá bom? Então, a Pro colocou aqui, ó, cachoeira, colocou a chuva, né? Colocou uma criança bebendo água e colocou um rio e o Planeta Água. Mas aí cada um vai fazer do seu jeitinho e depois vai mandar a fotinho lá para a Pronutins. Combinado? Beijo! Até a próxima aula!